Fala galera, passando para avisar vocês que o Renato já está com a geral, né, com 4 boas, né galera? Já está classificado para a final no Parque B+, em São Miguel do Taipu, na Paraíba, onde vai ter o campeão dos campeões hoje à noite, só dos melhores dessa categoria, e está tendo a classificação, está tendo rodízio, onde o Delvando está correndo na queira do Gate. O Renato Tobias já está classificado, montando o cavalo Pokermon. Renato que encerrou a temporada na terceira colocação, e o Pokémon que encerrou como o melhor animal, né galera? Vai receber o título essa semana no Parque B+. E galera, foi uma estreia dessa dupla, essa dupla nunca tinha corrido. Ainda estou um pouco rouco, mas estou bem melhor que ontem, graças a Deus. Estou trazendo conteúdo aqui para vocês, já falando que a estreia do Renato e do Pokémon já deu certo. Já correram a primeira cena, eu acho que ainda vão correr a segunda chance, onde eles estão representando o grupo Corban, a equipe do Sonny Nunes, que é o dono do Pokémon. Então eu quero que vocês comentem aí embaixo se essa dupla vai ser outra vez conquistando o título, pois o Renato vem desde o ano passado entre os cinco melhores e o Pokermon também, né? E hoje conseguiu o título de melhor do ano. E o Renato está em busca desse título, pois é um dos competidores que está no pódio, mas ainda está faltando esse título na sua prateleira. Então inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe e comente. Compra o bilhete da água da sorte e acesse nosso CD. Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida.